Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, acabei de sair de casa, agora já são 5 e 18, muito cedo, porém hoje tem gravação de clipe e vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer, fiquem ligados, let's go! Oi gente, bom dia, são 6 da manhã, eu tô morrendo de sono, morrendo de sono. Bom pessoal, eu tô indo lá pro metrô, pra gravação, tá aí minhas coisas aqui, tô um pouquinho atrasado, só que também o povo tá um pouco atrasado, então é isso. Bom dia vlog do Cord, agora são 4 e meia da manhã, pois é, a minha voz, e o Cord me tirou da cama logo cedo, gente. Vocês não sabem que eu estou em São Paulo, vou fazer uma surpresa de novo, né, porque a gente adora, o Enoch inventa cada uma, e o Enoch adora fazer surpresa com o Cord. Tô muito feliz de poder encerrar esse ano de 2022 e poder participar dessa gravação, porque às vezes eu fico triste de não poder participar, mas vai dar certo. Nesse exato momento, eu vou começar a me arrumar, agora eu vou começar a me arrumar, agora eu vou começar a me arrumar, hoje o cabelo vai natural, fazer duas chuquinhas, que a Diarva sempre fazia, os videoclip, dois coquinhos que eu também gosto, né, o cabelo cachalho, assim ó, só um quilô, e a roupa, gente, é maravilhosa, eu sou apaixonada por cores vivas e felizes, né, o mais importante, a gente tem que ser feliz e com o cord que a gente é. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá gravando um vlog pro nosso clipe de coque work, a gente vai gravar hoje, e vocês vão acompanhar com a gente. Eu tô aqui na estação de trem, meu trem acabou de chegar, mas é isso, vamo, vamo, vamo. Oi gente, bom dia, a gente tá aqui já, já levantou, tamo no metrô, no trem errei, indo pra gravação de coque work, né. Aham. E é isso, acompanha com a gente. Eu odeio o cord. É mentira, eu amo minhas irmãs. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, quatro e meia da manhã, esse cord está pensando que é o quê? Pelo amor de Deus, eu, hein. Muito bom dia, gente, estamos aqui esperando os atrasados do grupo chegar. Enquanto isso, a gente se maquinha no chão do terminal do ônibus, porque é o que temos pra hoje. E é isso. E é isso. Faz parte do perrengue. Vamo largar todos os atrasados aqui, vamo embora sem eles. Vamo lá. Como um farol que brilha à noite com... Marina? Não, mostra o look. Ó. Parecendo um sinalizador. Vamo a caminho do nosso clipe de... 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 Clico de... Artistas... Julia e produçãoz. Oi, vlog. Oi, vlog. Eu e o Leonard estamos aqui. Arrumadiz. A gente está subindo... Uma ladeira. Gente, dá on! Tem o povo ali do lado do fundo A Marina bem feliz Marca a testa Asso o protetor Sim, pessoal, é meu aniversário E eu estou com raio Então estou muito feliz Já chegamos aqui Tem o povo se preparando aqui O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos? A produção do Lavaire A produção Estou sentindo, gente Estou maquiando o Lavaire Perfeito Anny, Anny Ih, que é isso? Ih, eu tenho vergonha Fala, eu tô aqui Estamos aqui no primeiro local do clipe E eu vou mostrar os lookinhos pra vocês Meu lookinho de sina verde neon Vem, Rodrigo Fala sobre o seu look O meu look, ele é assim Só que vai estar aberto E ele é assim E eu tenho uma Juliette Quem, Bela? Mostra o seu look Meu look, camiseta Marinas, camisetas Calças minhas e body meus também Que eu fiz Ó, costureira E as guys Nossa, esse seu look Você tá vendo? Ó, a Rafa que fez Ela que designa de Rafa E a gente colocou um barbante E a calça da Marina Fala sobre o seu look, irmã Um topinho Um topinho Uma calça que era azul Que eu estraguei Ela mesma, gente Olha os detalhes, ó Olha os detalhes É o DIY da mãe Amor É É É Ah, é abrir os dois? Isso Porque a gente tem a geração Então vai ser Tá, tá Aí vem pra cá Abaixa Aí vai ser Tá, tá Isso Aí isso daqui Grava de novo Aham Oi Eu tava chorando Guys, perrengues de gravação Ó Ui, ai Eu coloquei o pé na frente Pra não cair no chão Não aconteceu nada Não, não, não Perrengues de gravação Ó, construindo um varal Ó É É É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Amor, tempos difíceis. Gente, eu e a Bia veio acompanhar os boys na gravação deles. Olha eles ali, ó. Ai, tá ficando muito linda, tô emocionada. A Bia vai fazer um close, vai tirar uma foto. Gente, ela é a Anne. Olha como acontecem esses entrevistas aqui, ó. Sai daqui com uma insolação, tá de boa. Vai contar, vai contar, vai contar, vai contar, vai. Ele quer atrapalhar a gravação? Não é assim, não. E aí, me conta, como é que tá sendo? Maravilhoso. Tá entregando? Claro, a gente nunca economiza, amor. E aí, Chivana, o que estamos fazendo? Preparando. Tá bem. Vai ser. Vai, vai, vai. Parabéns. Parabéns. Bruta a ser. Bruta a ser. E o Parabéns. Vem, vem, vem. É, Carabéns. Ei, ei. É, é. O primeiro pedaço é pra vocês. A mão tá da sua, gente. Conta o seu relato, Riki. Cara, eu deitei nesse chão. Filma. Nesse chão. Eu deitei. De sono. Nesse sol. Me torrando. 40 graus. Tá vendo que eu tô mais escurinha? Só um pouquinho. Só um pouquinho mais. Minhas perninhas. Tá entendendo? E aí, tipo, eu acordei. Aí a Rafa assim, acorda. A gente vai buscar o bolo da Bella. Aí eu... Eu quero um pedaço. Estamos aqui. Minha gravação. Muito bem estressado. Ó. E aí, aqui. Chegamos. Tava sentada. As linhas ali de figurantes. Jogadoras de nuca. Joaninha, Joaninha. Eita! Tá nervoso? Tá nervoso? Tá gostando. É grandão? É grandão. É grandão. Gente! Ele até com a câmera. Não é um peixe não, Joan. Um marão. Gente! É grandão. Tá nervoso? É grandão. É grandão. É grandão. É grandão. É grandão. É grandão. Bom, gente. Foi isso por hoje. Já estamos em casa. Cansados. Mas valeu muito a pena. Foi super cansativo. Dançamos no sol. Chegamos lá às 8 da manhã. Corrido. Mas tudo certo, espero muito que vocês gostem do resultado Que inclusive já tá lá no ar Então vão lá ver o Clockwork do Kord E deixem aqui o que vocês acharam Do clipe que vocês acharam no vlog Oi gente Nós somos o Kord A Rafa do Libano e o Brasileiro Hoje eu vou reagir Ao nosso clipe de Clockwork Que a gente acabou de fazer A gente gravou alguns dias atrás Tô muito ansiosa Tô com expectativas altas Que foi o vídeo que editou Bora que bora de reação Ai, tô passando mal já Jula, Mark, que isso? Minha Tá igual O Kieferi A Bíblia do Alex Tá bilhado Bem lendo Olha eu Não, não, não vou lá Não, não vou lá Não, não vou lá A Bíblia do país Não, não vou lá A Bíblia do Alex Não, não vou lá A Bíblia do Alex Bíblia do Alex Ah, essa parte também Tá muito bom, mano Isso aqui Tá muito bom Nossa, jogo de câmera O jogo de câmera É muito bom Tem que ver A gente tá ruim Não dá pra comer Não dá pra comer Não dá pra comer Tá muito bem Tá, com a fundo É muito bom Eu quero ver Essa rodinha de freestyle foi super legal Ai, é um sonho Ai, meu Deus do céu, é um sonho Oh, oh my God Gente Ah, Fê Tá muito bom isso, mano Meu Deus Gente, gostou Eu vou deixar com vocês agora Eu vou deixar com vocês agora Gente, o Vini arrasa demais, gente Vocês viram isso? Você deve... Ai, que ó Isso era Vinícius Não, isso tá muito bom, velho Na moral, isso merece palmas Uma salva de palmas Impecável Tá muito pra isso com o Dona Elay, gente E tipo, os videozinhos verticais Ficou muito bom Tipo, não sei como é que o Vini dito isso Mas ficou muito bom A qualidade A direção de câmera edição Os figurinos, eles são perfeitos Entrega do pessoal A alegria Tá muito... Mano, tá muito bom Tá, tipo assim, sensacional Eu só tenho que agradecer, assim Por fazer parte do Kord Porque, assim, tá muito incrível Eu amo essa família Eu amo cada um do Kord E, assim, esse clipe é um pouquinho Do que o Kord é capaz, sabe? De fazer como cover Porque a gente, tipo, se empenha muito A gente se entrega muito pra isso Então, gente, é isso É isso, gente É... Vamos assistir nosso clip Está no YouTube Aqui do Kord Ok? É isso Espero que vocês gostem Se inscrevam E deixem o like Escreve, deixa o like Escreve, deixa o like Curte, comenta, compartilha Um beijo Um beijo Tchau